Olá pessoal, hoje nós vamos iniciar os nossos estudos sobre pedagogia empresarial e eu vou começar falando sobre as ciências humanas nos seus diversos aspectos. Sejam bem-vindos. A profissão de pedagogo oferece atualmente um leque muito amplo de opções de trabalho. A pedagogia pode ser exercida na educação formal, nos espaços escolares, mas também pode ser exercida em ambientes não escolares, tais como hospitais, área rural, empresas. Dentro da empresa, o pedagogo pode auxiliar no processo de desenvolvimento profissional, na alfabetização e qualificação acadêmica dos colaboradores da empresa. Esse trabalho proporciona um melhor rendimento e desempenho, resultando em um aumento na produtividade, tanto pessoal quanto organizacional. Então, o pedagogo pode ir lá oferecer um curso de qualificação, ele pode ajudar nas relações humanas entre os colaboradores, ensinando como trabalhar em equipe, ajuda no desenvolvimento pessoal, pode traçar um plano de carreira para esse funcionário. Enfim, existem várias atribuições que nós vamos falar nos nossos estudos, tá? Nós vamos começar descrevendo a área de ciências humanas, na qual o curso de pedagogia se encaixa e como essa área é trabalhada no ensino desde os anos iniciais. Em seguida, iremos explicar como é a formação e atuação do pedagogo dentro e fora da escola e como a legislação regula esse trabalho. A pedagogia não atua apenas como uma disciplina na área de educação, né? Ela apresenta-se no mercado de forma mais ampla, buscando suprir as necessidades da sociedade e das empresas. Então, embora a gente relacione muito a pedagogia com o ensino, principalmente ali nos anos iniciais, o pedagogo, ele tem uma função na sociedade também, fora da escola, uma função muito importante. O pedagogo pode atuar na área dos recursos humanos, desenvolvimento e treinamento, recrutamento e seleção, desenvolvimento e gerenciamento, dentre outras áreas. Vamos descrever quais as atribuições do pedagogo dentro da empresa e como ele deve se preparar profissionalmente para este trabalho. Então, as ciências humanas é uma área que estuda o homem como ser social. Ela também pode ser chamada de humanidades. Em algumas universidades, faculdades, a gente tem essa área com esse nome, né? De humanidades, mas é a mesma coisa e com os mesmos cursos. Então, ela reúne conhecimentos organizados sobre o que o ser humano reuniu ali em produção de conhecimento, de arte, de instrumentos. O objetivo das ciências humanas é desvendar as complexidades da sociedade, suas criações e seus pensamentos. O ser humano, desde a antiguidade, costuma se agrupar por afinidade e ou proteção e as ciências humanas buscam compreender como essas relações se formam e de que modo elas se estabelecem ao longo do tempo. Como o ser humano é complexo, assim como as suas produções e manifestações, as abordagens adotadas pelas ciências humanas também são múltiplas. Desse modo, abordam características teóricas como na filosofia e na sociologia, ao mesmo tempo em que abordam características práticas e subjetivas. É o caso das artes, né? Por exemplo. É uma área de conhecimento que tem como objetivo o estudo do ser humano e da sua sociabilidade, ou seja, da capacidade de sobreviver e interagir em grupos. Cabe frisar aqui que sociabilidade é diferente de socialização. Socialização é você interagir emocionalmente e afetivamente com os grupos sociais e seus indivíduos. Na sociabilidade não necessariamente existe essa relação afetiva, é somente uma capacidade de lidar com outros seres humanos buscando a sobrevivência, tá? Não necessariamente laços emocionais. Então essa é a diferença da sociabilidade para a socialização que envolve laços emocionais. Bom, a área de humanas tem disciplinas como filosofia, história, direito, antropologia, a religião, arqueologia, comunicação social, a psicologia, arte, cinema, administração, dança, teoria musical, design ali em suas várias ramificações, literatura, letras, filologia, que é estudo de línguas antigas, linguística, né? Propriamente dita. Essa área está presente nos estudos da educação básica e no ensino superior, como a gente vai ver nos próximos slides. Tem uma tirinha aí que eu coloquei, né? Que diz assim, a filosofia pode ensinar a questionar, a história pode ensinar com o passado, a sociologia pode mostrar a verdade sobre a sociedade. Para alguns isso é extremamente temeroso. Isso quer dizer o quê? As ciências humanas, ela desperta muita polêmica, né? Justamente porque ela estimula o pensamento crítico, o questionamento, né? A não aceitação dos fatos sem verificação se é verdade ou não. É uma área que preza muito pela investigação, né? Pela ciência. Então a área de ciências humanas é uma das mais importantes para o desenvolvimento do aspecto cognitivo, justamente por estimular o raciocínio. Sua contextualização no espaço e no tempo permite ao aluno conhecer os mais amplos cenários teóricos. A diversidade humana é um dos temas centrais dessa área, assim como os aspectos históricos e espaciais dessas relações. O tempo, o espaço e o movimento são categorias básicas dos componentes dessa área e também o impacto das ações humanas em suas próprias relações e na natureza. Então na educação básica a gente tem a geografia e a história e como eixos condutores dessa área de humanas, né? O ensino de geografia e de história deve ser focado em práticas que estimulem um olhar crítico dos estudantes para o mundo, ajudando a construir autonomia e consciência social. Essa parte da consciência social é muito ampla também. Consciência social não é só um questionamento abstrato dentro da sua cabeça reflexiva, ele é importante nesse sentido, mas ele envolve também ações, né? De defesa dos valores, de defesa dos direitos, de proteção ao meio ambiente, entre outras coisas. Então temas como ética, direitos humanos, valores, respeito ao ambiente, as pessoas, interesse pelas causas sociais e pela solução de problemas relacionados a elas são constantes nas aulas da área de humanas. As habilidades desenvolvidas devem levar os alunos a pensarem nas diferentes culturas e sociedades em seus tempos e espaços. O ensino fundamental vai ser uma etapa em que os procedimentos de investigação da área de ciências humanas desenvolverão a capacidade de observação, de verificação, de sistematização de informações, refletindo sobre elas e compartilhando ideias e experiências. Os alunos devem construir sua identidade social através dos conteúdos das aulas, desenvolvendo a sensação de pertencimento e se tornando protagonistas em seu ambiente social e natural. Então história e geografia estão presentes ali desde os anos iniciais do ensino fundamental, quando a criança tem 6, 7 anos e essas primeiras aulas vão estudar o espaço em torno da criança, né? A história da sua família, da sua cidade, do seu bairro, a geografia da sua cidade, do seu bairro, para que ela entenda, né? Onde ela vive, com quem ela vive e que ela desenvolva essa sensação de pertencimento àquele local. Então o espaço biográfico nos anos iniciais será o foco das aulas de história e geografia. Essas aulas não vão ficar restritas ao espaço escolar, vão explorar o bairro, a cidade, as características geográficas e naturais desse meio. É comum a escola proporcionar passeios pela cidade, estações de tratamento de água, em área rural, em museus, né? Em prédios históricos da própria cidade. Então tudo isso vai ser enfocado ali no ensino fundamental dentro da área de humanas. Então continuando, dentro do ensino fundamental, o processo de aprendizagem é progressivo, partindo do micro para o macro espaço físico temporal. Os componentes curriculares devem também estudar as relações humanas nesses espaços e como o aluno se insere nessas relações. Componente curricular, gente, é a disciplina, a matéria, tá? História, geografia, são componentes curriculares. A nova base nacional comum curricular, a BNCC, ela traz essa nomenclatura, assim como ela traz a nomenclatura do ensino fundamental dividido em anos iniciais e anos finais. A gente, às vezes, fala Educação Básica 1, Educação Básica 2, Fundamental 1, Fundamental 2, mas a BNCC, ela traz essa divisão. Os anos iniciais vão de primeiro ao quinto ano e os anos finais vão de sexto ao nono ano, tá? Então, os anos finais do ensino fundamental, a geografia e história irão trabalhar com os alunos as mudanças biológicas, psicológicas, sociais e emocionais da fase da adolescência. Temas mais complexos e abstratos são inseridos no currículo e teorias mais amplas que envolvem o uso de múltiplas linguagens, debates sociológicos e antropológicos, questões sobre política e economia. Nesse contexto, faz-se necessário o desenvolvimento de habilidades voltadas para o uso concomitante de diferentes linguagens, oral, escrita, cartográfica, estética, técnica. Por meio delas, torna-se possível o diálogo, a comunicação e a socialização dos indivíduos, condição necessária tanto para a resolução de conflitos quanto para o convívio equilibrado entre diferentes povos e culturas. E aí, observe que eles usam já a palavra socialização na própria BNCC, esse trecho da página 356. Por quê? Porque é importante que o ser humano tenha sociabilidade, que ele saiba viver em sociedade, respeitar as regras e viver em grupo, mas é importante que ele também seja socializado, que ele crie vínculos com as pessoas, porque isso é importante para a sua proteção física, sempre foi desde a antiguidade, desde a época das cavernas, mas é também importante para a sua proteção emocional. Nós precisamos de relações afetivas com outros seres humanos e com outros seres vivos também, por que não? Como é o caso dos pets, né? O objetivo é expandir as habilidades e a capacidade crítica dos alunos, ampliando suas perspectivas. Assim, o aluno irá enxergar o mundo com mais consciência social, ambiental e intelectual. Os conteúdos da área de ciências humanas são fundamentais para a formação de cidadãos responsáveis e éticos. E aí tem uma dica de livro já, para quem quiser se aprofundar na parte da pedagogia empresarial, ainda estou falando de ciências humanas, mas acho interessante esse livro, que é A Atuação do Pedagogo na Empresa, da Amélia Escoto do Amaral Ribeiro. É um livro bastante didático, né? Então, para quem nunca ouviu falar de pedagogia empresarial, eu sugiro que comece por ele, porque tem bastante informações. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!